Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês a universidade e vou falar um pouquinho mais sobre o que eu faço aqui no Epoque que é a pergunta que mais me fazem, né? Dani, o que é que você faz na fronteira do Brasil? Vou mostrar pra vocês hoje. Aqui é a BR, que vem de Macatá. Ela entra aqui na cidade, ali à direita, onde tá aquele muro branco, vai pra Guiana Francesa. Aqui é a pousada onde eu fico hospedada. E aqui na BR fica o campus da universidade. Fica aqui na BR mesmo. Pronto! Tô aguardando aqui pra acessar pra faculdade. Aqui é o campus da Universidade Federal do Amapá. Aqui no Oiapoque, vocês estão vendo essa rua, eu morei dois anos numa casa que fica nessa rua. Desce essa rua aí direto, fica lá no fundo. Ali dá pra ver na esquina meio rosinha? Ficava ali. É uma vila de casas. E aqui é a universidade.